Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Não pegava no banga não, velho. Nossa, tudo da MF, velho. Peguei um. Nossa, que flick, velho. Que flick, fliquei eles. Nem vai dar para eu fazer na minha conta. Pode ser desligado, voltei. Vai, vamos, vamos. Matei bomb. Tirou. Ai, unicela, por céu. Tá, chuta. Ai, mano. Vamos, 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 vamos. Nossa. Ensina, Tony One. Calma, calma, vocês trocaram de co... Dá a Espanha, né? Dá a Espanha, não é? Não, da Europa, porra. Da Europa inteira, dá. Tá quicando, meu filho. Oh, mas vocês é tudo filha da puta. Fala aí, Tony. Ah, fala o meu pau agora. Opa. 40. 40. 40. Um menos 40 ali no plan. Uh. Ui. Uuu, já vai, botz. O que foi plantado? Não tem... Não tem... Nossa... No... Tapa o bomb, lado esquerdo Tá bom, boa Haha, tá bom Ah, tem mais um Tinha mais um Ah, velho, eu jurei que era Oh, eu jurei que era o ultimo, mano Pegou Pegou Vai tomar no cu Nem fodendo Agora Vou jogar para trás Oh, meu Deus Ah, caguei muito Peguei Peguei um Tô com 5 de light Tô com 5 de light Pega essa 4 ABC da Amazônia Pato no tucupi Comer pato é coisa comum Parar com o papal Tem um bombe aí Tem um bombe aí, tem um bombe Já peguei um bombe, cara É considerado um prato que não pode faltar no sírio de Nazaré Dois Maiores festas religiosas Do bairro Peguei Último Por que que você... Eu sou retardado Eu sou corno Ah, velho Nossa Olha só Olha o spray transfigurado aí Nip Xuxa Peguei caixão Peguei caixão Peguei no bomb Vem com nós de Braudinho, velho Peguei um CT Peguei outro Peguei um CT 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 Pai é muito... PAPO! Tem jungle, cabecinha... Boa, pegou! Nossa, eu jogo demais, eu sou muito bom nesse jogo aqui, velho. Caralho, vou parar o cara lá, hein, mano. Vai, vai lá, velho. Você já é feliz. Caralho, ele é muito feio mesmo, velho. Ah, moleque! Climpa! Climpa, então! Climpa, então, caralho! Ah, moleque! O cara é bravo! Boa, é isso aí, Gabriel. Tem dois B, tem dois B. Ah, ele subiu. Vai na janela aí, Cazão, só direito. Boa! Cazão, eu e tu, e tu e eu, hein. Dá uma segurada, Cazão, porque tem mais um cara no ar. É isso. Nossa! Nossa! Dentro do tapete o cara. Dentro da janela. Cê ganha isso aí, malé, eu dou 500. Tão falando aqui já. Que isso, pô. Caralho. Round do jogo. 51 segundos, ok. O cara deve tá assim, morre, 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 morre. Cara, eu dou 500, o Cazão vai dar uma pizza de calabresa pra cê. Eu dou arroz e feijão da dona Vera. Já vale muito. Agora é nosso. 500! 500! Tá gravado! 500! Donate na live, foda-se! Puta que pariu, moleque! 500! Tá gravado! 500! Então! Donate na live! Ah, mano. Que isso? Ele tá indo a caverna matada. Ah! Ah! Valeu, valeu! Eu sei que cê deixou ele... Eu sei que cê deixou ele... O que que foi isso, cagasso, que eu tomei, véi? Costa meio, costa meio, costa meio, costa meio. Mano! Não, tu vai ver só, mano! Vai virar... Mais um. Mais um. Vai começar. Fora a turnê... Vamos, vamos... Fora, 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 fora... Tá feita, tá feita. O que que é isso? Tá me de beijo. Tá feita vendo o tapê, gente? Vamos fire! Bota a Mochilinha e me carrega. Mas sabe quem é culpa? É minha. Aí todo mundo entra a chance que você tá no... Próximo Puxa, Rizzi Tá sobra, não é? BANANA Música Tem BANG AHHHHHHHHH Segura mulher OEDU, clipa na live lá Meu querido El Mais um mercado O que é o mercado? O que é o mercado? Dois bala. Duas palas. Menos 89. Tá meado. Uma bala nele, papai. Na estrezinha o Neishon delira, tio. O Neishon delira, tio. Neishon delira, tio. Vira pra não ficar sério. Tchau, tchau.